Este projeto de pesquisa teve início em 1987 e seu objetivo principal foi acompanhar em detalhe o desenvolvimento dos diversos projetos e das técnicas construtivas adotadas na obra do edifício do Museu Brasileiro da Escultura na cidade de São Paulo. Neste processo de trabalho o vídeo teve papel relevante por duas razões básicas. A primeira é porque possibilitou a geração de um banco de dados sobre a própria pesquisa, alimentando a análise dos pesquisadores por meio de depoimentos, computação gráfica, imagens da própria obra, imagens dos diversos projetos e outras imagens complementares. A segunda razão foi porque possibilitou a difusão de conhecimento, sobretudo na área de técnicas construtivas, transportando para a sala de aulas informações sobre itens da construção que seriam impossíveis de serem visualizadas dentro do espírito do ensino de massa. Era nossa intenção inicial concluir este projeto de pesquisa com avaliação pós-ocupação do edifício do museu, ou seja, acompanhar e aferir o desempenho do edifício no decorrer do uso, levando em consideração principalmente o ponto de vista do público usuário. No entanto, houve a interrupção da obra e a série de 11 módulos que vocês irão ver a seguir foi então concluída com o vídeo relativo à patologia e as terapias do concreto.